Tem lugares que me lembram minha vida Por onde andei, as histórias, os caminhos O destino que eu mudei Cenas do meu filme em branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Quando seu rosto aparecer na minha porta E seu olhar Simplesmente encontrar O meu sorriso Dizendo bem-vinda Pode chegar Quase parada Você vai entrar Encabulada Vendo que aqui Pouca coisa mudou Nós sentaremos Sentindo que agora Tudo, tudo passou Pouca coisa mudou Acho que eu mereço Ganhar O prêmio Nobel da paz Acho que eu preciso Brindar O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor É um amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Besame mucho Eu lhe apertava E olhava a seu busto Dentro do corpete Querendo pular Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu Na minha história Chego a ter medo Do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava... Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma E até o santo ele vendeu com muita fé Comprou fiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato pra vestir seu tamborim Naquela tarde Já bem tarde comentava Lá vai um homem se acabar até o fim João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o bumbo que ele via Gastou seu bolso, mas sambou desesperado Comeu confete, serpentina e a fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Tanto ele investiu no tombo e foi pisado no tombo e foi pisado na terça-feira